Antes de começar essa resenha, eu preciso lembrar pra vocês que o ADCC 2024 já está entre nós Então se você quer assistir a todas as lutas ao vivo, você tem que assinar a Flow Grappling Eu vou deixar aqui pra vocês um QR Code pra você ir direto pra página da Flow Grappling Pra você assinar e conseguir assistir ao maior evento de grappling do mundo Se você estiver assistindo esse vídeo pelo celular, tem o link aqui na descrição que você pode clicar E você também vai ser direcionado pra página da Flow Grappling pra você poder fazer a sua assinatura Não perca o ADCC 2024 Senhoras e senhores, o que vimos ontem na final da categoria abaixo de 12 anos e até 40kg da final do Mundial ADCC Kids Foi simplesmente a história sendo escrita Isso porque Daniel 220 e Ícaro Moreno entregaram pra gente uma das melhores lutas que a gente poderia ver Falar que os dois tem um altíssimo nível técnico é chover no molhado Normalmente a gente está sempre vendo ambos entregando lutas muito empolgantes, muito pra frente, muito técnicas Mas eu confesso a vocês que a luta de ontem me deixou muito impressionado O nível técnico apresentado pelo Ícaro e pelo Daniel foi algo assombroso Algo que a gente normalmente só vê em lutas de faixas pretas A luta entre os dois começou muito bem estudada Com ambos tentando fazer o colartar e marcar a posição Tentando ter uma posição de dominância logo no início da luta Alguns segundos depois, o Ícaro, numa apresentação de um under muito técnico, muito justo, muito rápido Quase pegou as costas do Daniel Mas pro azar do atleta da AOJ Daniel estava com a defesa de costas muito em dia Conseguiu fazer a reversão e quase caiu nos 100kg O Ícaro conseguiu repor a guarda muito rápido E a partir daí a gente viu um Daniel muito agressivo Ele não parava na frente do Ícaro em momento nenhum Obviamente sabia do perigo que era ficar estático na frente de um Ícaro Que é muito perigoso Então ele se movimentava o tempo inteiro Atacava o tempo inteiro pra tentar chegar do lado Ícaro sempre se defendia muito bem Ao mesmo tempo que tentava embolar nas pernas do Daniel Mas o Daniel estava muito rápido Conseguiu chegar nas costas, colocar os ganchos E a partir dali ele dominou todo o restante da luta Colocou os ganchos 3 vezes Terminou a luta 9x0 pro Daniel Porque ele colocou os ganchos e tirou 3 vezes Esse domínio do Daniel, ele não perdeu as costas em momento nenhum E ele tirava e colocava o gancho várias vezes Acabou terminando a luta por 9x0 Consagrando-se assim campeão da DCC Kids Numa luta fenomenal Mas vamos ser bem sinceros O resultado é que ele pouco importa O que realmente importa foi o alto nível técnico Entregue por ambos Tanto o Daniel quanto o Ícaro Entregaram um nível técnico de jiu-jitsu Que poucas vezes a gente vê dentro dos tatamas Normalmente a gente tem visto muitas lutas paradas Muitas lutas chatas Mas esses dois entregaram um show de jiu-jitsu ontem E isso precisa ser muito bem lembrado Outra coisa que infelizmente a gente precisa lembrar Eu não queria estar fazendo esse papel aqui agora Mas é muito necessário É que às vezes o óbvio precisa ser dito E a gente precisa lembrar Que eles são duas crianças, pessoal O que a gente viu nos comentários do vídeo Do resultado da luta do Daniel contra o Ícaro Foi um show de horrores Nós precisamos lembrar, pessoal Que nós estamos falando de duas crianças Que estão em formação Que estão em processo de amadurecimento Que estão em crescimento E você ir nos comentários Xingar, denegrir, zoar É uma atitude no mínimo Para falar o mínimo Vergonhosa Nós precisamos lembrar sempre Que o Ícaro e o Daniel Vão continuar se enfrentando A gente tem sorte De ter essas duas promessas No nosso esporte Entregando um jiu-jitsu muito para frente Um jiu-jitsu de alto nível Então a gente não pode Em momento algum Tentar ridicularizar Tentar denegrir Tentar colocar para baixo Um outro atleta Ainda mais uma criança A gente precisa ter muito cuidado E muita responsabilidade Como faixa preta Como professor Como um ser humano Então, pessoal Essa era a resenha de hoje Eu só queria realmente Compartilhar com vocês O que eu achei dessa luta O resultado Como eu falei É o que menos importa O que fica É a entrega Desses dois grandes atletas Que um dia Serão faixas pretas E vão representar O nosso esporte Eu espero Que o recado Tenha sido passado Que a gente não veja Mais esse tipo de atitude Nos comentários Nos campeonatos E que a gente possa Melhorar cada vez mais Eu vou ficando por aqui, pessoal Vejo vocês no próximo vídeo Os Tchau Tchau Tchau